Era no meio, tem uma caixinha pequena ali. Próxima vez vai, cara. Relaxa. Nossa, Farlig. Meu Deus. Entrega, Farlig. Meu Deus. Repica. Ele atirou no amigo. Ele atirou no amigo. Ele acertou o PlayMath. Olha, meu Deus. Meu Deus. O único tiro que ele acertou no round foi no PlayMath. É duro, pô. É duro, mano. O cara entregou demais. Mano, ele errou quatro tiros. Não foi quatro tiros. Não, ele... Eu falo farsa ali que eu tô errado. Ele acertou... Ele errou quatro e acertou um no PlayMath.